Quantas vezes, como agora, a reunião se estendeu Até que chegou a aurora e nos surpreendeu As estrelas testemunham nosso amor E semelhança, boa noite, meus amigos Boa noite, vizinhança Prometemos, despedirmos, sem dizer adeus jamais Pois haveremos, de nos reunirmos, muitas vezes mais Quantas vezes, como agora A reunião se estendeu Até que chegou a aurora e nos surpreendeu As estrelas testemunham nosso amor E semelhança, boa noite, meus amigos Boa noite, vizinhança Prometemos, despedirmos, sem dizer adeus jamais Pois haveremos, de nos reunirmos Muitas, muitas, muitas vezes mais Boa noite, dona Florinda Até amanhã, seu barriga Tenha bons sonhos Professor Girafales, boa noite Boa noite, dona Florinda Boa noite, papazinho lindo Boa noite, meu filho Boa noite para todos Boa noite, Chaves Boa noite, Chaves Boa noite, vizinhança Quantas vezes, como agora A reunião se estendeu até que chegou a aurora e nos surpreendeu As estrelas testemunham nosso amor e semelhança